Tudo beleza? Hoje eu quero partilhar contigo esse livro aqui, Os Axiomas de Zurek. Esse livro aqui é fantástico, é um apresário. Aí, sensacional. Eu só vou te contar um trecho aqui pra você ficar esperto. Você que tá aí num grupo, quem pensa enriquece. Investir não é arriscado. Arriscado é não ser instruído. Você não andar com pessoas que vão te dar insight, partilhar ideias com você pra você ser uma pessoa diferente nessa jornada. Tudo depende somente de você. Então, olha só. Tem uma história aqui que é o seguinte. Se eu puder escolher entre preocupações e pobreza, sempre vou preferir as preocupações. É fantástico esse livro. É o seguinte. Era um investidor na Bolsa de Valores. Aí um jornalista, um servador, foi perguntar pra ele. O senhor não fica sem dormir? Vale a pena ter uma vida assim, vivendo todo o tempo preocupado? Aí, o Levem Mourinho dá uma resposta e chamou ele assim. Olha aqui, vem cá, meu filho. É o seguinte. Ouça bem o que eu vou te dizer. Toda atividade tem os seus problemas. Os seus apertos. Se você cuidar de abelhas, vai levar as suas ferroadas. Então, nessa vida, meu filho, nessa jornada que nós estamos vivendo, e eu estou falando aqui com pessoas que estão no grupo, quem pensa e enriquece, hein? Eu quero falar o seguinte. A aventura é que dá sabor à vida. E a única maneira de viver uma aventura é expondo-se a riscos. Beleza, Guilherme? Então, venho recomendar pra você esse livro, Os Axiomas de Zurique, pra você dar uma resetada no seu mindset aí, mudar a sua mentalidade, pois você tem uma mente que é um supercomputador. Se você começar a jogar boas informações dentro dele, você vai se diferenciar da massa, da multidão que tem medo de se arriscar, que tem medo de ficar vivendo preocupado do que se for. Tá beleza? Então, fica com essa dica. Até a próxima do Amazon Beto. E se você quer andar comigo no caminho da liberdade, clica no link aí acima pra gente se falando. Valeu? Até mais. Tchau. Fui.